Olá pessoal, aqui é a Joy. Eu vou postar essa partida para mostrar algumas coisas que na minha visão é errado fazendo uma partida. Primeira coisa que na minha cabeça é mais importante nesse jogo, se você está de survivor, é decodificar rápido. Para mim é uma coisa muito básica, mas quando eu jogo com aleatório, não sei o que acontece, parece que eles não se importam com isso. Quanto mais rápido a máquina for decodificada, menos quem estiver caetando vai ter que caetar. E os hunters experientes, eles não vão deixar decodificar rápido, entendeu? É isso que eles vão tentar fazer, impedir a decodificação rápida. Então a gente como sobrevivente tem que tentar um cipher rush, se não, tem grande chance de perder. Essa partida aqui, talvez a gente fosse perder, se tivessem decodificado, talvez não, porque eu não consegui caetar há muito tempo. É a mecânica, eu gosto de jogar o boneco, tirar o boneco primeiro, esconder. Porque se o hunter me encontrar, eu vou decodificar com o boneco. Eu não gosto de tentar fazer body block com o boneco, eu gosto de usar o boneco para decodificar. E no caso aí, eu consegui fazer isso. Eu não sou parâmetro de mecânica, porque eu não jogo com ela, mas quando eu jogo com ela, é o que eu tento fazer. Primeira coisa, eu pego meu failzinho, deixo ele em algum lugar escondido, porque se aconteceu o que aconteceu aí, eu consigo decodificar. O pessoal, era uma match mode, claro, né? O pessoal estava zoando. Tudo bem, mas, por exemplo, por que a Intentress foi sair da máquina dela, se tem um mercenário? Quando tiver um mercenário no time, decodifica e deixe o mercenário salvar. Olha a porra que ela fez. Ela me salvou sem Tide Turner, sendo que o mercenário estava ali. Olha que linda. Por quê? Se o mercenário tivesse me salvo, eu teria ainda o tempo do Tide Turner antes de cair. E com o tempo do Tide Turner, a gente consegue decodificar. Inclusive, a Intentress... Ai, desculpa. Se ela não estivesse aí, a máquina dela já estaria boa. Mesmo porque tem um seer que fez a patifaria de decodificar junto com o mercenário, não sei porquê. O mercenário é lento, mas ele consegue, pelo menos, adiantar a máquina. Se o caixa for ruim, que nem o caso foi aqui o meu. Mas eu achei assim... Quem gosta de jogar de Intentress... E sei lá, tá começando a jogar com ela, ou quer alguma dica... Eu sempre falo, não faça isso. A Intentress não é pra isso. A Intentress é kiter. Ela tem que kaitar. Se de repente não for ela que estiver kaitando, ela tem que decodificar. O decodido dela é bom. Ela me salvou duas vezes sem Tide Turner. Pra quê? Pra quê fazer isso? Olha lá, de novo, ó. De novo. Aí, no meio da bagunça, aí, eu consegui sair. O seer foi... O seer, ó. Já tinha o mercenário pra salvar. A Intentress pra salvar. Tá todo mundo com dano. Ninguém se cura. Ninguém decodifica. O seer era o único que tava kaitando. Como ele tava sem dano, ele foi lá salvar. Salvou. E daí, a Intentress ficou aí pra salvar de novo. Eu consegui terminar a minha máquina com o meu boneco. E eu confesso que eu fiquei meio perdida com ele. Não sabia nem o que fazer. Não sabia se eu me curava, se eu ajudava ali. Eu fui ajudar ali porque eu vi que a situação tava feia. E o meu boneco, ele ia acabar. Eu tentei fazer body block com ele ali no seer. E, inclusive, eu consegui salvar com o boneco. Eu salvei porque acho que alguém levou dano. Acho que o mercenário levou dano. Eu consegui salvar com o boneco. Aí, eu tava com dano. Todo mundo com dano. E ninguém decodificando. E a partida tava dependendo do meu decode. Que está extremamente lento. Eu acho, assim, que... Pra sofrer menos na partida. E se divertir mais do que se estressar mais. As pessoas não devem jogar assim. O seer fica tentando carregar a coruja. A enchantress fica tentando tirar do balão com o macaco. Ninguém cura ninguém. Ela já caiu, já tá na cadeira. A enchantress não decodifica. O mercenário ia conseguir salvar. Ela não precisava levar esse hit. Ela tinha que estar decodificando. Aí, ela foi pra cadeira. E daí... Eu nem vi agora quem salvou. Acho que foi um mercenário mesmo. Ou seer, sei lá. Aí, ela, o seer, sem decodificar. Sem curar ninguém. Eu mandando mensagem toda hora. Nada de ir lá curar. E o meu decode tava super lento. Só tava eu decodificando. Aí, ele se achou o bam, bam, bam. Porque ele conseguiu fazer isso. Ah, gente. Pelo amor de Deus, né? Olha, eu... É foda, viu? Eu não sei. Não sei o que essas pessoas pensam. Aí, nesse dia, eu acho que eu já era grifo. O pessoal ainda... Todo mundo grifo. Todo mundo tem noção de jogo. Sabe? Eu não sei se eles jogam assim na ranqueada. Talvez eles estivessem zoando. Porque era quick match. Não sei. Mas até mesmo na quick match, a gente deve jogar sério, eu acho. Pra... Pra treinar. Porque daí você não vai perder ponto. Não tem pressão. Então, o quick match é uma ótima alternativa pra treinar. Aqui, ó. A anti-entress. Foi lá tentar atirar do macaco. É óbvio que o Hunter vai atrás dela. É óbvio. O Hunter não é idiota. O Hunter não é inseto. Nem eu que sou inseto de Hunter. Eu sou tão inocente, assim. Aí, o Hunter ficou na anti-entress. E, obviamente, derrubou a anti-entress. E eu acho que agora ela morre. Eu acho que a anti-entress morreu até um favor aqui nessa partida. É um a menos pra encher o saco. Aí, eu tô decodificando. A máquina tá acabando. Eu acho que agora o Seer vai decodificar. Olha lá, ó. Ninguém cura ninguém. Ah, não. A anti-entress não morre ainda, ó lá. O mercenário vai salvar. Agora, o Seer finalmente decidiu decodificar. Vocês viram que a máquina dele tava boa? Ele já poderia ter terminado essa máquina há muito tempo. Essa máquina era pra estar primed há muito tempo. O mercenário foi fazer bodyblock. Aqui tá certo, porque ele já ia cair. E a anti-entress caiu. Agora, ela morre. E o decode? Se ela tivesse decodificado, se o Seer tivesse decodificado, a máquina já estaria primed há muito tempo. Eu consegui terminar a minha máquina. Eu vi que a situação ali tava complicada. O mercenário ia pra cadeira. O Seer tava na máquina. Eu acho que eu sabia que a máquina tava primed. Eu não sei. Não, eu pedi pra ele decodificar. Tá vendo? Agora tá todo mundo fodido. Agora que eu tinha que estar decodificando e ele vir salvar. Não pode. Aí eu achei um relógio do First Officer no baú. Como eu sou main First Officer, eu sei usar o relógio pra confundir o Hunter. Foi um risco, né? Foi cagada pura aqui. Não foi nem técnica nem nada. Foi extrema cagada. Aí eu consegui salvar o mercenário. Eu pedi pro Seer terminar a máquina. Algumas vezes ele não terminou e eu não entendi o que é isso. Ah lá, eu pedi pra ele terminar e eu vi que dava. O mercenário ia ganhar um dash. Ele não terminou a máquina. Gente do céu. Sabe? É muita falta de noção ou zoeira. Ou tipo assim, vamos zoar. Sabe? Mas pelo que eu tô vendo aí, eles tentaram ganhar. Então eu acho que a zoeira deles tem limite também, né? Eu tô apostando essa partida não pra dar lição de moral em ninguém não, viu? Mas é pra mostrar coisas assim que não se deve fazer nas partidas se você quiser alguma coisa na ranqueada. Se você quer subir um nível, ganhar uma bad. Tem que ter mais noção, tem que ter mais senso de jogo. Fazendo isso, você não consegue nunca, gente. Pegar um hunter nível ciclope, até um mantícora, você não vai conseguir absolutamente nada jogando desse jeito. Olha o prime do mercenário. Olha isso. É óbvio que o Seer ia cair. Mas o erro maior foi do Seer, porque eu mandei ele terminar a máquina e ele não terminou. Olha, se eu tô jogando com aleatório e eu aviso que a máquina tá primed. E quem tá caetando por último, manda decodificar, manda focus on decoding. Eu não quero nem saber, eu termino a máquina. Então, se você mandar focus on decoding errado pra mim, você vai morrer, porque eu vou terminar a máquina. Eu vou entender que é a hora boa pra você terminar a máquina. Bom, a gente conseguiu empatar essa partida. Eu postei esse vídeo, então, pra vocês verem o quanto é importante a decodificação. Em Chantress não é pra ficar tirando do balão. É pra ela caetar, usar o macaco, pra ela conseguir chegar numa pallet, ganhar um pouco de distância do hunter. Se a máquina já estiver quase ficando primed e o perseguido, quem estiver sendo perseguido, for morrer na cadeira, e a gente precisar ganhar tempo, aí sim é a hora da Antintress usar o macaco dela. Mas é isso, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Seguindo isso, eu acho que o estresse é menor. Mesmo assim, não é garantia que vai conseguir, que você vai conseguir ganhar. Mas pelo menos essa estratégia básica de conseguir terminar uma máquina rápido, deixar apenas um salvar, se comunicar o tempo todo, isso daí vai ajudar a melhorar os resultados na ranqueada. E é isso aí, galerinha. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!